E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, tem aquele unboxing mensal muito lindo, muito maravilhoso. Está aqui, Nerd ao Cubo, jovem, sim, acabou de chegar. E eu tava entrando no prédio, e eu vi essa bagaça lá embaixo, e eu fiquei muito feliz, né? Então, eu vou abrir agora aqui pra vocês, junto com vocês, né? A gente vai fazer aqui o primeiro raso, ó. Pessoal, eu troquei de lente, né? Eu troquei o esquema de gravação de áudio. Isso aqui era parte dos planos do estúdio novo, e eu espero que vocês gostem de como essa bagaça vai ficar. Bom, aqui está a caixinha. Eu vou abrir, como sempre, vocês vão ver primeiro do que eu, né? Tcharam! E aqui dentro temos o quê? Temos o spoiler. Opa, tem camiseta bonita, jovens, tem camiseta bonita. Nossa, tem coisa top nessa caixa, hein, amigos? Essa aqui tá sensacional. Bom, spoiler ao Cubo, eu vou lendo aos poucos, que é a revistinha falando que tem. Tem anúncio da Galápagos, com o jogo Crowmaster Arena. Tem algumas coisas falando sobre a box 8 aqui, do Star Wars. Tem um esqueminha aqui agora pra ganhar as 7 esferas do dragão também, pra quem comprar a caixa. Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Você vai, deixa eu ver, eles conseguiram juntar as 7 esferas do dragão. Tira uma foto bem criativa com os itens que vieram na sua box 9, né, que é essa aqui. Poste nas redes sociais com a hashtag MeioDesejoN3 e comente Shenlong. O meu desejo é, e aí você ganha, pode ganhar aqui as esferas do dragão. Então pra isso você teria que ser assinante. Vai seguir tranquilo, só nos meus anúncios do Cubo faz alguma coisa. E vamos lá, nossa, a camiseta esse ano é animal. Temos uma miniatura animal, temos decks animais e temos um adesivo top. Eita, cuzão, o bagulho vai ser top. Bom, a gente vai começar então pelo bottom. Tem um bottom do Dragon Ball, a esfera do dragão está aqui. Acho que não dá pra ver muito bem, mas eu vou tentar mostrar. O foco não vai deixar, tá aqui do meu lado. Boca sistema doção de tamanho. Então, teve um bottom, como todo mês tem. Temos uma miniatura Crossmaster, Dofus Crossmaster, né? Que é um jogo de tabuleiro aí, da Galápagos. É o primeiro jogo estratégico de tabuleiro da linha Crossmasters. E eu realmente fiquei agora bem curioso, porque eu vou ganhar isso aqui. Eu já ia comprar um jogo de tabuleiro agora dia 25, lá na Galápagos. Então, pelo jeito, eu vou ter que comprar dois, né? Deixa eu ver, tem uma miniatura estratégica. Eu não sei exatamente qual que é essa parada. Dofus era um jogo também, né? Temporada 2 está aqui. Beleza, eu jogo o lixo para lá. Aqui está a miniatura. A gente vai abrir ela. Cara, eu estou testando com uma lente nova e o microfone de sempre, né? Olha, que bonitinho. Gente, que bonitinho. Tá, e tem umas paradinhas ali dentro também. É esse bichinho aqui, ó. Ele é tipo um maguinho. Um maguinho múmia. Bem bonito. Suído mesmo, ele é pequenininho. Ele é uma peça de um jogo, né? Isso é bem legal. Use seu código para ativar a sua miniatura e batalhar online contra outros jogadores. É lá.crossmaster.com Caralho, que legal, velho. Então existe um jogo... Pô, eu fiquei bem curioso agora. Vou até guardar ele na caixinha para eu não perder. E dentro também veio umas paradinhas aqui, ó. Eu acho que isso aqui é para o jogo de tabuleiro. Será? Vem uma cartinha dele, né? O Jero Roelo. Jero Roelo. Ele é um Xelor. Ele tem o ataque poeira temporal. Ele desafia as leis do tempo. Ele é um tremendo adversário. E veio essas pedrinhas aqui. Eu acho que isso aqui deve ser para o jogo de tabuleiro. Então tem a paradinha do jogo online. Tem a paradinha do jogo de tabuleiro. Bem maneiro. Curti. Curti show. Curti horrores. Vou pesquisar mais sobre esse jogo aqui da Galápagos. Geralmente a Galápagos traz jogos muito fodas. Então eu devo ir atrás de alguma coisa. Beleza. Então agora temos os dois decks Battlecines Poderes ao Cubo da Copag. Então tem jogo de cards colecionais. Tem o Battlecines aqui. Tem o Capitão América logo na capa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que deve ser a esqueminha de deck, né mano? Então você monta o seu deck e joga com os amiguinhos. E tem um outro aqui. Tem um que tem o Capitão América. E tem o que tem o Caveira Vermelha, né? Então pelo jeito é um dos heróis e um dos vilões. Tá aqui dos dois lados. Eu vou abrir um dos decks. Eu não vou abrir todos não. Porque eu quero, né? Depois abrir os dois jogando sozinho. Show. Show maneiro. Legal, bonito e gostoso. Caralho. Caralho, Nerd ao Cubo. Vocês estão ficando cada vez melhores, amigos. Vocês estão se superando. Ah, aqui tem a deck list atrás, né? Então é realmente tipo um deck mesmo. Deve rolar tipo um... Pô, isso aqui é bem legal, hein mano? Aí olha. Tem aqui o deckzinho fechado, né? Como tem um deck list atrás, então. Não tem muito o que mostrar pra vocês. Tipo, ah, ficar abrindo. Fazendo mistério e tal. Porque é uma deck list fechada. Aqui vem os marcadores. Eu acredito que pra jogar você precisa usar esses marcadores. Vem um manualzinho. Vem um aprenda de jogar. E aí vem o deck nesta paradinha aqui, ó. Show, hein mano? Bonitaço, velho. Bonitaço. E vem aqui... Isso aqui é uma carta? Isso aqui... E aí tem... Isso aqui é uma carta também. Vem por fora pra ser a capa. Vem um Capitão América. E o deck mesmo vem fechadinho aqui. Mano, muito irado. Caraca, velho. Eu tô falando. É muito da hora esse bogo da Nerd ao Cubo. Meu Deus. Quer dizer, eu ganhei um card game aqui completo, né? Com o deck do bem e do mal. Muito show. Estou muito feliz da Nerd ao Cubo. Muito obrigado mais uma vez. Temos aqui um adesivo resinado do Hearthstone. Olha que coisa mais linda. Como eu tô com saudade de jogar Hearthstone, gente. Eu tô arrumando minha rotina pra poder jogar mais Hearthstone, tá? Fiquem tranquilos. Confiem no patifim. Eu não abandonei o Hearthstone, como muitas pessoas dizem. Pessoal, não estou jogando mais tanto ele. Ele tá meio que colado aqui, ó. Mas ele cola pela frente. É bem bonito. Eu não vou mexer muito, não. Espero que dê pra ver. A luz, aparentemente, tá atrapalhando um pouco. Estou tentando mexer, mas é bem bonito. Adesivo bem legal. Tem mais ou menos o tamanho do bottom. O que mais temos aqui? Tem uma loja Copag. Tem um código de desconto pra usar na Copag. Tá? Então tá aqui, ó. O código de desconto. Que mais temos? Que mais temos? Temos... Ah... Turn to Mass do Crossman, que é o joguinho lá. O Crossmaster Arena. E a gente tem um cupom de desconto de 10% também, que veio com a Nerd ao Cubo, certo? Pô, gostei, velho. Eu queria muito saber que jogo que é esse. E aí, por último, mas não menos importante, aliás, normalmente o destaque, porque, mano, a minha gaveta tá ficando cada vez mais bonita. É uma camiseta, Javes. Eu não estou vendo a estampa. Vocês não, eu não. Vamos ver juntos. Eita, que louca, tio! Chama Wish Him. Wish Him. Ah, faz desde a gente. Tem o Shen Long aqui. Caralho! Só a camiseta top. A Nerd ao Cubo é muito maneiro. Gente, terminamos assim mais um unboxing de Nerd ao Cubo. Lembrando, todos os links da Nerd ao Cubo estão aí na descrição. Siga eles nas redes sociais, porque o número de assinaturas é limitado. Então, se você quiser assinar uma caixa, você tem que esperar eles abrirem. Eles avisam no Instagram, eles avisam no Twitter. Aí você pode assinar. Ah, eu realmente recomendo, porque são produtos muito bons. Eu, inclusive, estou com uma camiseta da última Nerd ao Cubo aqui agora, no meu peito. Aqui, ó. Que foi a última, né? Que veio uma camiseta pra uma galera ver a camiseta do Dark Side pra outra do Bright Side. Eu tava agora, na rua, no shopping, com essa roupa. Então, são roupas, 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 roupas muito boas. E a Nerd ao Cubo está aí todo mês na sua casa para te dar uma caixa cheia de presentes muito legais. Então, eu realmente recomendo que você assine a Nerd ao Cubo, caso você tenha a possibilidade. Sigam eles nas redes sociais, Twitter e Instagram. Vale realmente muito a pena. Eles têm muitas promoções e muitos sorteios. Queria agradecer a todos vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, meu filho. Clica aí no joinha, no favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês na próxima. Cara, eu não moro. Essa foi uma das melhores classes do dia, hein? Puta que pariu. Foi bem legal mesmo. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Nerd ao Cubo, um beijo. Detalhe, né? Vocês estão aqui. Ah, Nerd ao Cubo, cara. É porque como eu mudei de lente, não dá pra ver. Mas, por exemplo, também. Eu acabei de mostrar aquela dedo que eu tô usando. Isso aqui é essa plaquinha que fica no meu setup. Também foi uma Nerd ao Cubo. É muita coisa legal, né, meus queridos? Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Nerd ao Cubo, um beijo na bunda de vocês da Nerd ao Cubo. E um beijo no popô de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Ali na narraga direita, tatuada, depilada. Você está escrito N3, Nerd ao Cubo. Tamo junto, é nóis. Um beijo na próxima. Fui.